Fala rapaziada, tudo certo? Hoje é dia da terceira parte da série com mods essenciais e gratuitos pro Asseto Corsa. E nesse vídeo vocês vão ver packs de carro, que é algo que vocês me pedem muito nos outros vídeos, pistas, aplicativos e até o modo carreira repaginado pro Asseto Corsa. Pois é, por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final, porque tem bastante coisa boa vindo por aí. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo de como instalar o mod, mas também cada mod desse que vai estar aí na descrição pra vocês baixar, também tem um procedimento padrão que vocês podem seguir diretamente por lá. Então já deixa um like nesse vídeo e bora começar essa lista. E já vamos começar com esse packzão brabo de carros. Esse é o mod TCL Streetcar Pack, que traz 20 carros que apesar de ter essa carinha em estoque, são carros preparados pra drift, visando realismo e boa sensação de direção. Esse pacote foi criado e testado em colaboração com diferentes equipes de drift do mundo real e do mundo virtual, como a Thug Cruise Line, a Drift Therapy Sessions e a Red Bull Drift Brothers. Esse pack tem carros como o Toyota Supra, Nissan Skyline R32 e R34, BMW M3, Honda NSX e muito mais. Então vale a pena você ter esse mod por aí. O próximo mod é nada mais nada menos que um modo carreira repaginado pro acerto Corsa. Esse é o mod Red Line Stars Careers. Nesse novo modo carreira, você vai encontrar 32 campeonatos diferentes e também a possibilidade de criar campeonatos personalizados. Além disso, você vai ter acesso a desafios diários de corrida e tomada de tempo, um sistema de conquistas e você pode até ser contratado por diferentes equipes mediante a sua performance, além de conseguir também novos patrocínios. Então você vai ter que fazer uma boa gestão financeira da sua grana também. Muito legal né? Cara, na boa, tem até um sistema de redes sociais e entrevistas. Olha o nível que esses modders chegam. É bizarro. Dando sequência na lista, pra você que sempre quis pilotar na Chequia, finalmente você pode ir. Basta você baixar a pista Semetim, que é uma pista bem desafiadora e estreita, típico de pistas de rali, mas que passa uma vibe bem de interior europeu. Então você pode pilotar aqui tanto com um carro de rali, costurando a pista absurdamente, ou também simplesmente dando um rolê tranquilo e apreciando a vista. Você decide. Rapaziada, vocês sabiam que agora a página tem um grupo de ofertas no WhatsApp? Pois é, lá todos os dias vocês vão receber ofertas e promoções relacionadas a games e tecnologia dos melhores marketplaces aí da internet. Então é só ir aí no primeiro link da descrição e participar do grupo, mas corre que as vagas são limitadas, beleza? Bora continuar o vídeo. Muitas pessoas, e eu me incluo nisso, não gostam da câmera de terceira pessoa original do Assetto Corsa. Inclusive, tem muitas pessoas no meu servidor do Discord que já reclamaram sobre a dificuldade em controlar o carro, ou que ele fica direto deslizando ali sem querer. E muitas vezes, simplesmente fazendo essa alteração na câmera, o problema já é resolvido. Esse é o mod Kirby Cam. Com ele, você vai ter uma câmera muito menos sensível a movimentos, fazendo com que você tenha ainda mais controle sobre o carro, e também tornando a cena muito mais cinematográfica do que a câmera original. Essa câmera é boa para qualquer estilo de pilotagem ou tipo de corrida, mas ela se destaca ainda mais para quem curte fazer drift em terceira pessoa. Pois diferente da câmera original do jogo, a Kirby Cam não acompanha o veículo em todos os movimentos. Ela é bem mais suave, como vocês podem ver aí nessa comparação. O próximo mod, que não é só um, mas sim dois modos ocupando a mesma posição, são dois carros que o Greens EXD pediu aí nos comentários, que são o Golf GTI MK 7.5 e o Jetta GLI. Então tá aí, mestre, dois carros super bem feitos e detalhados aí para você. E caso vocês queiram sugerir outros mods para os compilados aqui da série, já deixem o comentário aí embaixo. O próximo mod da lista é a pista oficial da segunda etapa da Extreme Drift Nations, que é no Autódromo de Goiânia. Então para você que quer praticar, ou quem sabe em breve competir na modalidade de drift virtual, essa é uma boa opção para você. Na posição 27, temos um mod bem bacana que altera a HUD do tacômetro durante as corridas com os temas do jogo do Initial D. São pelo menos cinco temas diferentes, um mais legal que o outro, e que você pode personalizar e deixar aí do seu jeito. Todos eles são bem responsivos e trazem informações úteis aí para a sua gameplay. Agora, um mod para ajudar o pessoal aí que tem dificuldade em configurar e jogar usando joystick e teclado. Esse é o Advanced Gamepad Assist, que segundo os criadores do mod, o objetivo dele é traduzir as intenções do jogador para o carro da melhor forma possível. sem limitar a experiência. Esse mod traz várias configurações para ajustar a sensação de direção conforme a sua preferência, além de opções aprimoradas de ajustes de sensibilidade e assistências de controle. Um salve aí para o Gregório Oliveira, que pediu esse tipo de mod aí também. E como eu sei que vocês adoram mapa com tráfego, eu trago essa pista que está localizada na cidade de Kotor, em Monte Negro, e tem uma extensão de 4.35 km. Essa pista é bem ambientada, tem alguns pontos bem legais aí para drift, e está sempre passando por atualizações. Vale a pena conferir. O tráfego dessa pista também utiliza o Traffic Planner, e o procedimento de instalação é semelhante ao que eu trouxe no vídeo que está aparecendo aí em cima. E por fim, um carro conceito icônico projetado pelo mestre Adrian Newey, que é o Red Bull X 2010, ou Red Bull X 2010. Esse carro é equipado com um motorzão V6 Twin Turbo, e conta com mais de 1.400 cavalos de potência. Aliado a sua aerodinâmica minuciosamente desenhada, o X 2010 é capaz de atingir velocidades acima de 450 km por hora. Mas me diz aí, qual mod que faltou aqui na lista? Se você tem algum, já comenta aí embaixo que você vai aparecer na parte 4, fechou? Aproveita também e já assiste a parte 1 e 2 dessa série. Um grande abraço e até mais. Aproveita também e já assiste a parte 4, fechou? Aproveita também e já assiste a parte 5, fechou? Aproveita também e já assiste a parte 5, fechou? Aproveita também e já assiste a parte 5, fechou? Aproveita também e já assiste a parte 5, fechou? Aproveita também e já assiste a parte 5, fechou? Aproveita também e já assiste a parte 5, fechou? Aproveita também e já assiste a parte 5, fechou? Aproveita também e já assiste a parte 5, fechou? Legenda Adriana Zanotto